Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria e hoje, conforme eu falei há um bom tempo atrás, vamos começar uma série de vídeos com a participação do André de Teuernagel falando sobre rudimentos. O vídeo de hoje é uma aplicação bem simples utilizando toques simples, duplos e paradidos simples, com as figuras de tempo semínima, corcheia, tecina de corcheia e semicorcheia com as mãos, fazendo um ostinato de samba com os pés. Na sequência, vocês verão a partitura e aplicação do ritmo com o próprio André. Se você gosta do canal, aqui embaixo tem o link para você apoiar do Apoia-se. Neste link, você vai encontrar duas recompensas que vão ajudar o canal a cada vez mais trazer conteúdo para vocês. Se você não inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo e fique com o exercício do André de Teuernagel. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal